De acordo com as informações da polícia militar, uma mãe deixou o filho dela sozinho em casa para buscar o outro filho na escola. Só que antes, dois adolescentes foram até a casa dela, pediram por limões. E como ela não tinha o pé de limão, ela mostrou a esses dois adolescentes onde que era esse limoeiro. E aí os dois foram embora. Posteriormente, quando a mãe dessa criança se ausentou, os menores teriam pulado o muro da casa e ameaçado o garotinho de nove anos de idade. Os dois infratores roubaram uma galinha e depois fugiram. A mãe, quando chegou em casa, foi informada do fato, acionou a polícia militar e foram iniciados os rastreamentos. A polícia conseguiu chegar até os dois suspeitos, os dois menores, que haviam roubado essa galinha. E eles confessaram que haviam vendido a mesma pelo valor de dez reais, entregando a bolsa que foi usada para transportar a ave e também o facão usado no roubo. Os infratores ainda informaram aos militares o endereço receptador, o qual foi localizado e confessou ter entregue a um dos adolescentes a quantia de dez reais pela negociação dessa galinha, que foi restituída à proprietária. Os dois menores e o receptador foram entregues na delegacia de plantão. A proprietária desse animal disse que o valor de compra e venda dessa galinha era de aproximadamente quarenta e cinco reais.